Bem aos teus pés, justificado, me concedeu O seu perdão e livre sou Por teu favor, coração Estou aqui, ouça-me Meu viver é para ti Quero entregar Seu amor é paz ao cansado Fé ao caído Força ao fraco Poder sem igual Seu amor é o hino que canto Traz-me alento É o suficiente pra mim O amor não se vai A tristeza passa e a paixão também As faces mostram os anos Amor de novo amor Mas os anos sacam a dor Canções se perdem Quero me entregar Quero me entregar Quero me entregar em Tuas mãos, ó Deus Esquecer-me do mal que fiz Pra viver feliz Hoje quero me entregar Digno é o Cordeiro de Deus Santo, Santo Ele é Cante a canção Que o exalta Sobre terra e mar Sobre terra e mar Digno é o Cordeiro de Deus Não importa quantas vezes Eu caí sem levantar Pois nunca se esqueceu de mim Estou aqui Eu vim pra te dizer Que te amo Vem, vamos começar Você morreu Você morreu sem me falar Saudade em mim Bateu E te acordei Carregou minha cruz Amor surpreendente Amor surpreendente Jesus Jesus O Messias Nobre e Glorioso Santo e Bendito Emmanuel Jesus Diz Monulty E o verbo estava Amém. 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 Por teu amor eu vivo um dia mais. Amém.